O, o, roda a crema Identidade É nada o seu Família, paz, suporte pra um céu Não existe palavras pro que vem do coração Sei que nada foi em vão, gratidão, emoção Deixei o ego de lado pra esquecer esse som Despedidas fui, lágrimas de compaixão Saudade do que foi bom, mas o agora é a noção Fragilidade, sensibilidade Intuição vem forte como tempestade Que invade e traz responsabilidade A verdade no ícone expondo a minha sobriedade O movimento circulado, evolução da existência Expandido em um som por milhares de resistências Que te faz querer ter mais e esquecer de ser O que há mais de belo na natureza interior Cada adeus é um dilúvio, não tem como prever Nessa hora se esquece toda a matéria exterior Então diz irmão, quantas vezes deixou passar Dizer que amo ser por orgulho ou vaidade Simplicidade, ter humildade Quando errar e não deixar pra trás Antes que seja tarde faz arte Se precisar de coragem O impulso que faltava também já precisei Ao buscar o objetivo tentando pular as fases Faz paciência, precisei O que te faz melhor não é chegar no topo da montanha Em cima os espinhos e as pedras no caminho Que te mostram o sentido do amor Seu destino, ascensão do espírito Depende do seu livre-arbítrio Um motivo pra sorrir, um motivo pra existir Olhe pra dentro de si, escolha por onde ir Só depende de você, só você Pode alterar o fluxo da energia que permitir Sofla Sofla Alguns momentos sinto algo parecido com a felicidade Batendo no peito, uma voz me diz vai É seu direito, dá valor a si mesmo Independente do que fez, aceita erros e defeitos Quebra o gelo, deixa o pássaro voar Que tem muito pra viver e pouco pra se apegar Fraternidade, onde se doar faz parte Chega de maldade Música pra acalmar a alma Com uma letra fica calma Com um salve verdadeiro encontrei o que precisava Vivendo a imperfeição, aceitando minha condição Fiquei a luz aparecendo, a escuridão que me cegava Descobri a identidade, com quinta de idade Despertada a consciência antes tarde do que nunca O que dizem por aí não muda o que tem por dentro É causa, é efeito, não importa quem te julga Agradeço ao pai, a cada mão estendida Me trouxe a compreensão, a cada vivência real Agradeço a vida, pela oportunidade Nova era já chegou, é leve ser em espiral Passo Com cuidado Olhe que tem o amor 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 Perraul Amor Amor Gem Amor